A nossa poesia E ao chegar aqui e abrir o nó Foi como se ela saísse do outro A poesia recebeu, sanguinou Elementos deveras e salutares O nome dos poetas populares Deveriam estar na boca do povo O nome dos poetas populares Deveriam estar na boca do povo É que a nossa poesia é uma só Eu não vejo razão pra separar Todo conhecimento que está cá Foi trazido dentro de um somorró E ao chegar aqui e abrir o nó Foi como se ela saísse do outro A poesia recebeu, sanguinou Elementos deveras e salutares O nome dos poetas populares Deveriam estar na boca do povo O nome dos poetas populares Deveriam estar na boca do povo Música Música Aqui é a escola de ensinar, gente Que é pra esse pessoal na chaca A gente é um monte de povo Sem saber que esses nomes Que hoje em dia eu louvo São vates de muitas qualidades É que o nome dos poetas populares Deveriam estar na boca do povo É isso mesmo O nome dos poetas populares Deveriam estar na boca do povo Nome de poetas como nosso querido Humberto do Maracanã Grande poeta do boi Rumo ao meu boi Nome, somos dona patativa Salve a mulher e a composição E a poesia Salve a poesia popular do Maranhão E é por isso que eu vou dar aquele salve Bem grande Pro nosso João do Vale E simbora de beba na pimenta Música É que seu Malaquias preparou Os cinco pedras na pimenta E só do povo de Campinas Seu Malaquias comprou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer beba Pois também Maria Benta Benta foi logo dizendo Se até não quero não Seu Malaquias então Ele diz Pode comer Jesus Pimentão não arras não Benta começou a comer A pimenta era gabrada Então nos pardê Ela chorava Se maldizia Se eu soubesse Eu tava esquentando O sanfoneiro Então me disse Tem gente aí Que deu doção Soçando Eu procurei pra ver Quem era Pois não era Benta Acabou E Tata tava reclamando E dizia assim Ai Seu Malaquias Você diz que não é tia Seu Malaquias Comer beba na pimenta E acha que não vai ser Você aceita uma coisa dessa Gente É Seu Malaquias preparou Você não beba na pimenta E todo o povo de Campinas Seu Malaquias convidou mais de quarenta E entre todos os convidados Na pimentada Foi também Maria Pimenta Pimenta Foi laudalizando Ai Se ardeu Não quero não Viu Seu Malaquias Então Me disse Pode comer Se suspiro Então não arde não E Benta Começou a comer A pimenta Era dobrada O seu moço Pra ver Ela chorava Se maldizia Se eu soubesse Desse bebo Eu nunca unia Ai Seu Malaquias Ai Você disse Que não ardia Viu Ai Tá doendo Pra danar Ai Mas que agonia Seu Malaquias Diz que não ardia Mas tá doendo Pra danar Mas tá me dando Na gopia Desse bebo an Cen Milagre De Maria Mem scientist Largo Torno Tu Im Em Esprix Ex Docellsi Obrigado.